E olha só gente, o governo federal anunciou que estudantes que fazem parte do programa Pé de Meia começam a receber o benefício já nesta quinta-feira. O calendário de pagamento será de acordo com o mês de nascimento do aluno. A reportagem é do Emerson William. Estudantes do Ensino Médio e do EJA começam a receber nesta quinta-feira, 25 de abril, a primeira parcela do programa Pé de Meia do governo federal. O benefício é concedido a alunos da rede pública com idade entre 14 e 24 anos, com 80% de frequência escolar e que estão inscritos no Cade Único e comprovadamente vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. Serão depositados o valor de R$ 200 por mês até a formação. A Caixa Econômica Federal será o banco responsável pelo pagamento do benefício. Os estudantes poderão ter acesso ao benefício através do aplicativo Caixa Tem. Lá eles podem movimentar o valor através da poupança já criada em nome do titular da conta. Uma das novidades deste programa é que a conta do benefício é toda digital, dando mais facilidade ao estudante, como explica o superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul, Lincoln Cesar. O jovem vai fazer aquele cadastro, colocar seu CPF, data de nascimento, fazer todo o preenchimento conforme as perguntas do aplicativo e já vai se habilitar para movimentar esse recurso. Se ele tiver menos de 18 anos, ele vai precisar da autorização dos pais, pai e mãe, né? Ou responsável legal. E como que vai ser feita essa autorização? Ele vai entrar no aplicativo Caixa Tem, o pai ou a mãe ou o responsável legal, vai responder com seu CPF, vai responder as perguntas e vai conceder essa autorização para o seu filho ou seu representante legal para que movimente a conta. Então, basicamente, o programa vai ser, dessa forma, totalmente digital na conta poupança da Caixa. Mas mesmo em caso o estudante ou o responsável legal tenha qualquer dificuldade, qualquer necessidade, nós estamos prontos nas agências da Caixa Econômica para tirar qualquer tipo de dúvida. O calendário de pagamentos vai ocorrer de acordo com o mês de nascimento do estudante. Nascidos entre janeiro e fevereiro já recebem nesta quinta-feira, seguido pelos nascidos entre março e abril, que recebem no próximo dia 26, e assim sucessivamente sempre em dias úteis. Serão nove parcelas até o mês de dezembro, já iniciado pelo incentivo matrícula pago no mês de março e agora pelo incentivo frequência, que segue até o final do ano. Os estudantes também terão direito a incentivos paralelos, como explica o superintendente. Ele vai receber uma bonificação de mil reais ao final do primeiro ano. Da mesma forma no segundo, da mesma forma no terceiro ano. Então, quando o estudante terminar o ensino médio, ele vai ter utilizado duzentos reais por mês, todos os meses, né? A matrícula mais nove parcelas, ao final do ano, mil reais, totalizando ao final do ensino médio, nove mil reais. Só que também tem um adicional. Se o estudante fazer sua inscrição no ensino médio, no exame nacional do ensino médio, o Enem, ele vai receber uma bonificação de mais duzentos reais. Então, ele vai totalizar em todo o período do ensino médio, nove mil e duzentos reais. De acordo com o governo federal, o programa tem como objetivo evitar a evasão escolar e contribuir financeiramente com a permanência e a frequência do aluno em aula. Não é necessário qualquer inscrição para receber o benefício. Os estudantes foram selecionados automaticamente pelo Ministério da Educação, de acordo com as regras que regem o programa. A família também pode consultar se o aluno foi selecionado através do aplicativo Jornada do Estudante, criado pelo MEC e que está disponível para download.